E eu começo exatamente com uma constatação e talvez uma reafirmação de algo que já disse em outros fóruns. Eu, diferente de alguns brasileiros, não acho que o Brasil foi descoberto em 2003. Ao contrário, se nós hoje somos um Brasil melhor, um Brasil que avançou no campo social, um Brasil que se desenvolveu economicamente, é porque houve a participação de inúmeras gerações de brasileiros que nos trouxeram até aqui. E muitos estão aqui hoje presentes. Eu tenho uma característica, talvez, em razão das minhas origens, de não considerar alguém, só por estar no outro campo político, alguém que só tenha defeitos. E, ao mesmo tempo, também não considero alguém, apenas por ser meu aliado circunstancial, apenas alguém recheado de virtudes. Eu acho que o que o Brasil precisa hoje é de uma compreensão mais ampla. E isso passa pelo reconhecimento de que não fosse a ação de diferentes governos, de diferentes lideranças, nós não teríamos construído o Brasil que nós somos hoje. A média do crescimento do Brasil, a partir de 2003, foi a menor da América do Sul. Nós crescemos, ano passado, apenas mais do que a Venezuela, no ano retrasado, apenas mais do que o Paraguai. E um país das dimensões do Brasil, com o potencial do Brasil, com as condições que o Brasil tem, não pode se contentar com esse cenário absolutamente impróprio e desconectado das nossas potencialidades. Aquilo que me parece ainda mais grave, porque vem a emoldurar todo esse cenário de incertezas, a perda crescente da credibilidade do Brasil, seja junto a agentes privados internos ou agentes privados externos. E, obviamente, nós sabemos o quanto custou pelo menos 14 anos para que nós recuperássemos o nosso grau de investimentos e apenas 5 anos para que nós o perdêssemos. O atual governo demonizou, ao longo dos últimos 10 anos, as parcerias com o setor privado, absolutamente essenciais à construção do nosso desenvolvimento, principalmente a infraestrutura. Se curva agora, ao final do governo, a necessidade dessas parcerias, mas faz de forma improvisada e, às vezes, até envergonhada. Ao longo de todo esse último período, o que nós assistimos é o custo do Brasil aumentando, uma carga tributária esporchante. Os senhores são vítimas permanentes dela. E aí vem uma outra consequência, ao meu ver, absolutamente perversa para o Brasil, que se pressupõe a uma federação, ou deveria, efetivamente, agir como uma federação, que é essa concentração crescente e absurda de receitas nas mãos da União. De federação, o Brasil a passos largos, caminho para se transformar em um Estado unitário. Nós vemos perdendo, ao longo do tempo, competitividade e, infelizmente, no momento em que deveríamos estar aqui falando sobre produtividade, sobre competitividade, nós voltamos a falar sobre controle da inflação e garantia de contratos. Nós retrocedemos, a verdade é essa, a uma agenda de 10 anos atrás. Nós acabaremos com metade desses ministérios e vamos criar uma única secretaria extraordinária para, no prazo de seis meses, apresentar ao Brasil, inclusive, tenho certeza, com a contribuição da Associação Comercial de São Paulo, uma proposta de simplificação do nosso sistema tributário. Esse é o primeiro passo, objetivo e concreto, para que nós possamos, ao longo do tempo, abrir um espaço fiscal para que se possa caminhar na diminuição dessa carga tributária. Dentro desse novo escopo da administração federal, nós vamos trabalhar para essa redução, como eu disse, pela metade do número de ministérios e a transformação do Ministério da Justiça e Ministério da Justiça e da Segurança Pública, garantindo aos recursos da área de segurança pública o mesmo sistema de liberação que nós temos hoje, por exemplo, em relação aos recursos da educação. Não é razoável, não é justo, não é aceitável que o Estado brasileiro esteja sendo administrado de forma tão perdulária e tão irresponsável como vem ocorrendo em determinados setores. não é lícito que empresas como a Petrobras, e não preciso entrar em detalhes porque as denúncias que se sucedem nos envergonham, nos aviltam e nos indignam, mas infelizmente não se restringe a uma determinada empresa a consequência perversa desse aparelhamento sem limites do Estado brasileiro para um grupo que chegou no poder. O Brasil tem que ir trabalhar para reconectar suas empresas nas cadeias globais de produção. Nós temos que nos reconectar com parceiros que possam efetivamente abrir mercados e, obviamente, estimular a nossa economia. O mundo está indo embora, a grande verdade é essa, retomando seu processo de recuperação de crescimento. Os Estados Unidos talvez seja o exemplo mais bem acabado, até pela sua influência, e o Brasil não está nesse ciclo de países que estão preparados para a retomada de um crescimento sólido. Remontar o Estado brasileiro, reconectar o Brasil, como eu disse aqui, ao mundo desenvolvido, obviamente, sem deixar de expressar a nossa solidariedade com vizinhos, com países africanos, mas sem permitir que o Brasil volte ao final da fila entre os vizinhos do que diz respeito ao crescimento. É nisso que acredito, é essa visão que vamos discutir e apresentar aos brasileiros.